Na década de 90, começamos a falar sobre o impacto da inteligência emocional nos resultados das pessoas e das organizações. Apesar de termos quase 30 anos falando sobre o tema, muitas pessoas ainda não desenvolveram um bom nível de inteligência emocional. Quais são, então, os sete principais benefícios para uma pessoa e para uma organização em desenvolver a inteligência emocional? Vem comigo na reflexão de hoje. O primeiro benefício de se desenvolver a inteligência emocional é ter autoconsciência sobre o que está sentindo, ou seja, saber o que se passa dentro de si. Na medida que a emoção muda dentro de mim, de entusiasmo para raiva, para medo, para angústia, para ansiedade, para tristeza, para depressão, para passividade, procrastinação, se eu aprendo a me observar, começo a perceber as primeiras mudanças que começam a acontecer na minha fisiologia. Então, desenvolver a capacidade de perceber o que se passa dentro de si é o primeiro grande benefício de se desenvolver em inteligência emocional. O segundo benefício de se desenvolver em inteligência emocional é a capacidade de gerir as suas próprias emoções. Por quê? Porque uma coisa é eu perceber que eu estou com raiva, outra coisa é eu conseguir gerenciar isso e voltar para um estado de estabilidade. Uma coisa é eu perceber que eu estou ficando ansioso, outra coisa é conseguir trazer de volta um nível de harmonia interior. Para que eu possa continuar performando bem. Logo, o segundo grande benefício é ser capaz de gerir o que acontece dentro de si. O terceiro benefício de se desenvolver em inteligência emocional é a capacidade de gerar em si mesmo as emoções que deseja. Por exemplo, sabe aquele dia que você acorda com uma preguiça desgramada, sem vontade de fazer nada? Mas às vezes você tem que treinar, preencher um relatório, preparar uma planilha, realizar às vezes alguma ligação para algum cliente que é mais desafiador, saber criar as emoções necessárias em você para que você entre em ação e faça o que é necessário é fundamental para obter resultados na vida. O quarto benefício é compreender o que se passa dentro das outras pessoas. Veja, a partir do momento que você começa a perceber o que acontece contigo, você começa a desenvolver a capacidade de perceber quando as emoções estão acontecendo nas outras pessoas. e sentir o que os outros estão sentindo é o que se chama de empatia. Ter noção de como as outras pessoas estão se sentindo. Ter esse conhecimento é fundamental para que possamos poder nos relacionar bem com as outras pessoas. Este é o quarto benefício de se desenvolver em inteligência emocional. O quinto benefício de se desenvolver em inteligência emocional é saber conduzir em você e nas outras pessoas aquilo que está acontecendo emocionalmente. Como assim, Gilberto? É quando você é capaz de gerenciar a sua própria ansiedade, mas também é capaz de conduzir as outras pessoas para que elas também se acalmem diante de uma situação em que todos estão ansiosos. É quando você é capaz de gerenciar a raiva em você e ao mesmo tempo é capaz de ajudar todas as outras pessoas a gerenciar a raiva que elas também possam estar sentindo. Então, conduzir em si e nas outras pessoas é o que é chamado de habilidade social. Isso é fundamental para quem deseja ter uma ótima liderança e ótimos resultados nas interações que tem no ambiente pessoal e profissional. O sexto benefício é a capacidade que você criará naturalmente de ajudar outras pessoas a aprenderem, a terem mais autoconsciência, saberem gerir suas próprias emoções, saberem se automotivar, desenvolver empatia, desenvolver habilidades sociais. Ou seja, quando você for capaz de ajudar outras pessoas a fazerem isso, você está exercendo liderança, desenvolvendo novos líderes, desenvolvendo outras pessoas. O sétimo benefício é o seguinte, se você é capaz de fazer tudo isso, naturalmente, você começa a contribuir para a construção de um mundo melhor. Por quê? Na medida que você ajuda a sua equipe, essas pessoas também começam uma transformação em suas casas, em seus lares, em todos os relacionamentos com os quais possui. E naturalmente, como um agente de transformação, começamos a construir o mundo que queremos viver. Mas Gilberto, como é que eu faço para desenvolver tudo isso em termos de inteligência emocional? Bom, existem vários caminhos, mas eu vou te dar aqui algumas dicas. Você pode começar adquirindo conhecimento sobre inteligência emocional. Onde, Gilberto? Lendo livros, assistindo cursos e até mesmo aqui no meu canal. Nós temos mais de 300 vídeos conectados à questão comportamental, inclusive como lidar com as suas emoções. Você também pode fazer cursos específicos que possam desenvolver mais competências relacionadas à inteligência emocional. Além de processos de coaching ou mesmo de terapia. Tudo isso pode te auxiliar a desenvolver uma base forte emocionalmente falando. Esses são caminhos que podem te ajudar a ter melhores resultados e que você também pode indicar para aquelas pessoas que necessitam desenvolver essa capacidade emocional. Quando nós desenvolvemos essas capacidades em nós mesmos e contribuímos para que mais pessoas façam isso, estaremos vivendo em um mundo muito melhor. Grande abraço, te espero aqui quarta-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.